Morena Sacana Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha que hoje tem a morena, tá cheio de novinho Junto com o Jean, onde acontecia a festa, ela me chamou de canto, vem aqui no camarote Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote pra tomar com o Budias Grove Vê se pode, vê se pode, quando não era bala like, era logo passaporte Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, ela querer tomar love Vê se pode, vê se pode, quando não era bala like, era logo passaporte Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha, na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha que hoje tem a morena, tá cheio de novinho Junto com o Jean, onde acontecia a festa, ela me chamou de canto, vem aqui no camarote Vê se pode, vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote pra tomar com o Budias Grove Vê se pode, vê se pode, quando não era bala like, era logo passaporte Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, ela querer tomar as gore Vê se pode, vê se pode, vê se pode, vê se pode, quando não era bala like, era logo passaporte Vê se pode, vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote pra tomar com o Budias Grove Vê se pode, vê se pode, quando não era bala like, era logo passaporte Vê se pode, vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, ela querer tomar a loja Vê se pode, vê se pode, quando não era bala like, era logo passaporte Vê se pode, vê se pode, provavelmente não é bala como passaporte Esse sim é moral Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade, solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade, solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Vou esquecer Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Pararará 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 Morena Sacana E tem nós Eduardo Divulgações DJ Juninho Esse sim é moral Acordei, pensei e sonhei Já virou rotina Passo de imaginando Ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder agora Tira o tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar É uma cena preparada Basta só você imaginar Imagine a cena Nós dois deitados Colado Corpo suado Se encaixar No meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto Num laço Bem apertado Você sabe Que eu não te lavo Por nenhum esquema E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora É nossa cara No primeiro Acordei, pensei e sonhei Já virou rotina Passo de imaginando Ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder agora Tira o tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar É uma cena preparada Basta só você imaginar Imagine a cena Nós dois deitados Colado Corpo suado Se encaixar No meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto Num laço Bem apertado Você sabe Que eu não te lavo Por nenhum esquema Imagine a cena Nós dois deitados Colado Corpo suado Se encaixar No meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto Num laço Bem apertado Você sabe Que eu não te lavo Por nenhum esquema Aquele jeito Aquele jeito Aquele jeito Segue o pinzeiro Mora em nossa gana DJ Juninho Esse sim É moral Pra que? Pra que? Pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê O corte tudo Vagabundo Não pode dar Te ligando E só Jumada Recusada Você na rua E eu em casa Aquela zara Fizendo nada Não é ameaça Onde a gente larga Que que ela galopassa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Que que ela galopassa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Então Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Chama Pocadão, aê Pocadão, aê Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Chama Segue o prazer Segue o prazer Chama Mora em nossa gana pra você É do Orto Divulgações Simbora Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o algo dela no rolê Que eu fui abrir o algo dela no rolê O partido tu paga o mundo não vale dar Te ligando e só chamada Recusada Você na rua e eu em casa Naquela tarde Seja do nada Não é ver aça Hoje a gente larga Que que ela galopassa A noite acordada Na cama pelada Esperando pra esfregar a raba Que que ela galopassa A noite acordada Na cama pelada Esperando pra esfregar a raba Então Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Segue o piseiro Segue o piseiro Chama Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Chama, chama Vem, vem, vem Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Morena sacana pra você aí Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Não para não, vai É pra tocar no paredão DJ Jumim Divulgações Sucesso Morena Morena Sacana Morena Eduardo Divulgações Segue o presente Segue o presente DJ Jumim Esse sim é moral Simora Eu peguei minha maroca Engatei o meu reboco Sem nenhum melhor cavalo Que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejado Quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o burujão Peguei minha maroca Engatei o meu reboco Sem nenhum melhor cavalo Que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejado Quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o burujão Vaqueiro quando é bom Bota o burujão Se queimar o caos Zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom Bota o burujão Se queimar o caos Zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom Bota o burujão Se queimar o caos Zero boi vacilão E eu peguei minha maroca, engatei o meu reboque Selei o melhor cavalo que hoje, o pai tá forte Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o bolo no chão Fiquei minha maroca, engatei o meu reboque Selei o melhor cavalo que hoje, o pai tá forte Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o bolo no chão Vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Se queimar o caos, era o boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Se queimar o caos, era o boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Se queimar o caos, era o boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Toca, mora na sacana E é por isso que eu digo Segue o PZ, segue o PZ DJ Juminhos, divulgações Sucesso, simbora Morena Sacugana DJ Juminhos, esse sim é moral Juminhos, esse sim é moral Morena Sacugana Juminhos, esse sim é moral 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 Juminhos, divulgações Morena Sacana